Excelente passo, atenção pode marcar o Nápoles e a defesa, primeira grande oportunidade para a equipa napolitana, defesa fantástica de Boico a impedir que o Nápoles regressasse à vantagem eliminatória. Grande passo, não há fora de jogo porque há aqui uma má abordagem do Fedetsky lateral-direito. E depois, grande intervenção de Boico. Parece-me ter sido Inler a executar este passe para a desmarcação e é uma desmarcação característica de Higuain. Na primeira mão fez isto uma série de vezes, aparece na cara de Boico, mas Boico realmente... Quando estava em Itália no Inter e chegou a falar-se até quando não estava, como reforço para a equipa de Mourinho, mesmo assim nesta temporada, leva 13 golos marcados, 15 assistências. Atenção, Higuain e outra vez a ganhar o duelo, o Dennis Boico, segunda vez. É o desespero de Higuain. Higuain, segunda vez de Dennis Boico. Já são muitas, contando-as da primeira mão, são muitas as oportunidades. Douglas mal, com a posição mal definida, deixar de passar a bola por cima. 2005, ano dessa conquista aí, também ganhou a Liga Europa. O Chelsea. Apetece dizer que nos campeonatos, se é quase sempre pé frio. E agora, uma grande oportunidade, uma perda de bola, a primeira grande oportunidade para o Dnipro. Com o remate perigoso de Celesnov. Muito perigoso e o Jute toca na bola o guarda-vinte. Vamos ver. Exatamente. Grande defesa de Andorra. Defesa enorme. Relevado do lado, bola bate, ganha velocidade. O golo muito interessante com o Mádio. Agora, muito espaço para Konoplyanka e o autogolo. 1 a 0 para o Dnipro. Não sei se é Celesnov, se é um autogolo. O que é certo é que está na frente o Dnipro. Golo marcado. Aos 57 minutos, muito espaço dado por Mádio na marcação. Konoplyanka teve todo o tempo, todo o espaço para decidir como quis. Estange efusivamente Celesnov. Agora, aquilo que fica neste lance é passividade, a contenção demasiado distante de Mádio a Konoplyanka no momento em que estavam três jogadores na zona de Konoplyanka. Se durante todo o jogo foi feito com grande rigor a marcação Konoplyanka, desta vez o espaço concedido permitiu uma grande qualidade no cruzamento. e o Mádio o Mádio o que why é que była só de futebol, e depois lá está. agarrando ou não Albion ganha o enquadramento com a bola até parecia não ser o mais